Nós estamos de volta com a reportagem que você escolheu com 70% dos mortos. Cientistas da Fiocruz, em parceria com uma universidade da Austrália, criaram um novo método para detectar mosquitos infectados pelo vírus da Zika. A técnica promete ser quase 20 vezes mais rápida e 100 vezes mais barata do que as utilizadas atualmente. O vírus é identificado por meio da luz infravermelha. Ela é projetada no mosquito e detecta a presença da Zika por ondas eletromagnéticas emitidas pelo inseto. A técnica apresentou um resultado positivo, entre 94% e 99% de eficácia na identificação do vírus. A resposta também promete ser 18 vezes mais rápida. Agora, com o equipamento novo que nós temos no laboratório, esse diagnóstico pode ser feito em torno de 10 a 15 segundos. Outra vantagem é o custo. 110 vezes mais barato que a técnica tradicional. Custa apenas o valor do equipamento americano, cerca de 50 mil reais. A espectroscopia por infravermelho foi desenvolvida por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade de Queensland, na Austrália, e promete ajudar em situações de epidemia da doença. Os casos de Zika subiram 29,9% em um ano no estado do Rio. De janeiro a abril do ano passado, foram registrados 6.162 casos de dengue e Zika. No mesmo período de 2018, foram 8.007 casos. Outros municípios já manifestaram interesse em investir na tecnologia, que pode ajudar a diminuir essa estatística. Até o verão, quando é maior a incidência de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, os pesquisadores aqui da Fiocruz esperam, com a nova técnica, identificar nos mosquitos criados em laboratório, os que estão infectados com os quatro tipos de dengue, febre amarela e também chikungunya. Ao mesmo tempo, começam a fazer a pesquisa com mosquitos captados em áreas onde há registros destas doenças. A quantidade de mosquitos infectados em campo, com dengue, Zika, chikungunya, ela é muito, muito baixa. Ela gira em torno da casa de 1%. Isso significa que para cada 100 mosquitos que a gente pega, se a gente pegar um só que está infectado, é bastante coisa já.